Os carnavais de hoje são basicamente os carnavais de rua. Faz tempo que os carnavais de clube perderam a magia de outras épocas. Mas houve um tempo em que os carnavais de salão eram repletos de magia e expectativa. Nas décadas de 30 e 40, o Clube 7 de Setembro, por exemplo, era conhecido como promotor de carnavais fantásticos. Naquela época, os proporcionadores dos bailes de carnaval eram os blocos. Os clubes eram ornamentados com balões, serpentinas e muitas bandeiras para receber os foliões que se vestiam de pierros e colombinas. Num flagrante de 1933, nós vemos o bloco dos Cadetes, do 7 de Setembro, que era liderado por Bertoldo Panitz. Na imagem, nós vemos atrás do bloco os músicos. O mascote do bloco era o famoso pintor Enio Pinale, que na época tinha seis anos de idade. No flagrante, nós podemos ver carnavalescos da época, como Perereca, Kau Yan, Ivo Ketz, João Panitz, Felipe Bertoldo Panitz, Walter Dietrich, Ilse Momba e muitos outros. O carnaval das décadas de 30 e 40 eram repletos de magia. A população lotava os salões para brincar a maior festa popular do país. A população lotava os salões para brincar a maior festa popular do país. A população lotava os salões para baremos. A população lotava os salões para brincar a maior festa popular do país. O que é isso?